Fala, Render People! Bom dia, bom dia! É isso aí, topilhado. Levantei às 5 da manhã hoje, tomei meu banho e vim para o escritório. Alguém tem dúvida aí qual é o melhor software para arquivis hoje? Vamos falar sobre isso, então. Esse assunto, ele é pano para manga, né? Porque esse assunto que dá até briga, gente. Eu já vi gente se desentender, ficar magoado um com o outro, brigar realmente. Porque tem gente que é fãzaço ou grande defensor de um software, tem gente que é grande fã de outro, e daí não se entendem. Em fórum a gente vê muito isso, muita discussão. Quem usa um software, quem usa o outro, e a galera está até brigando, né, gente? O que acontece? Eu vou te dizer a minha opinião sobre ficar defendendo software, né? Eu estou me lixando por um software ou para o outro. De verdade, o que eu me preocupo é com o resultado que cada um entrega. Eu já migrei de softwares várias vezes, porque em cada momento da minha carreira ou do meu estúdio, um software estava na frente, depois vem outro, e isso vai acontecendo, é normal. Então, se hoje surgir um software novo, que o resultado seja melhor do que o que eu estou usando hoje, que seja mais fácil, que seja mais rápido, eu aprendo ele sem nem piscar. Eu migro imediatamente, tá, gente? Então, é isso que você tem que ter em mente. Pelo menos é o que eu sigo e sempre funcionou. A gente só tem um problema, tá? Que geralmente essas três coisas não caminham juntas, né, gente? Melhor, mais rápido e mais fácil. Geralmente, um é melhor, um é mais rápido e um é mais fácil. Então, o que a gente precisa é encontrar uma combinação de que alinhe aí pelo menos o melhor custo-benefício entre melhor, mais fácil e mais rápido. Mas uma dessas coisas, eu priorizo e vou contar aqui agora. Geralmente, para um software ser líder em um desses pontos, como eu falei, ele deixa a desejar em outro um pouco, tá? Então, vamos lá. Como que a gente pode saber qual é o melhor software, o melhor programa para visualização de arquitetura, né? Para quem não sabe, ArtVis é a abreviação de duas palavras. Art vem de arquitetura e Vis de visualização. Então, o melhor software para arquiviso ou o melhor programa para renderização de arquitetura, qual é hoje, né? E para a gente poder falar um pouquinho aqui hoje sobre esse assunto, tem que saber primeiro quais são os softwares hoje disponíveis na briga, disponíveis no mercado. Quem é que está aí hoje brigando por essa colocação? Então, vamos lá. Os principais hoje, principais, tá gente? Tem muito software hoje, cada dia aparece um software novo e isso não deixa de ser incrível, porque são mais possibilidades da gente fazer o que a gente gosta de fazer, tá? Mas os principais hoje que são utilizados, quais são? 3D Max, o Maya, o Cinema 4D, o Blender e o SketchUp, né? O SketchUp realmente é muito utilizado. Então, vamos dizer que a gente não está falando de renderizadores, tá? A gente está falando aqui de softwares 3D, né? Tem uma grande diferença entre software 3D e motores de renderização. Então, para você entender, 3D Max e esses softwares que eu acabei de falar são softwares 3D onde você monta a cena dentro dele, onde você modela, onde você cria as coisas lá dentro e o motor de render, ele cuida da parte de renderização, texturas, luz, reflexos, enfim, transformar aquilo numa imagem ou filme. Mas vamos lá. Agora falando, então, em renderizadores, né? Em softwares que são renderizadores ou que são as duas coisas. Porque tem software que faz as duas coisas juntos. Por exemplo, o Lumion, né? O Lumion, de verdade, o seu projeto, você não pode modelar lá dentro. Você também vai ter que utilizar ou o Max, ou o Maya, o Cinema 4D, ou o Blender, ou o SketchUp para levar para dentro do Lumion. Mas outras coisas já tem dentro dele, como bibliotecas, daí você pega direto do Lumion, né? Mas eu vou contar aqui agora, então, softwares que são plataformas 3D mais renderizadores ou são só renderizadores. Quais são os mais usados hoje? O Lumion, o V-Ray, o Corona, o Unreal, está vindo com tudo aí. A gente tem o F-Storm, a gente tem também o D5 Render, é um renderizador aí que apareceu no último ano, entre outros, tá? Então, esses aí são os motores de render, tá? É Twinmotion também. Ele é como se fosse o Lumion, tá? Só que gratuito. Já vamos falar disso aí também. O Blender também tem renderizador nativo, está tudo certo, gente. Só que ele usa um renderizador. O 3D Max também tem um renderizador nativo, é o Arnold, só que ele usa um renderizador. Eu não estou dizendo que não vem junto, eu estou dizendo que uma coisa é um software 3D e outra coisa é um renderizador. Os cycles, né? Está tudo certo. Mas vamos lá, o que eu estou te falando aqui são os principais, o que tem mais número de gente usando, vamos chamar assim. E o que acontece? Vamos voltar então lá sobre os softwares 3D, aqueles que a gente utiliza para modelar, para criar cenas em 3D. E uma das coisas que eu gosto de pensar para saber escolher qual software 3D eu usar, é o seguinte, dentro da renderização de arquitetura, ou seja, dentro do nicho que eu pretendo atuar ou eu já atuo hoje, quais são os dois mais utilizados? Então, entre 3D Max, Maya, Cinema 4D, Blender ou SketchUp, os dois mais utilizados, sem sombra de dúvidas nenhuma, que tem o maior número de usuários, é o 3D Max e o SketchUp. Então, a gente já fez um filtro grande aí, já respondeu uma pergunta, o que é mais utilizado? E por que essa resposta de mais utilizado nos ajuda a guiar? Bom, se é mais utilizado, significa que tem mais tutoriais na internet, significa que tem mais biblioteca disponível, significa que tem mais fóruns, significa que tem mais aulas, significa que tem mais gente respondendo as dúvidas, significa que tem mais compatibilidade entre arquivos, significa que é um universo mais fácil de caminhar. Então, por esse motivo, eu acho que é importante essa pergunta e essa resposta. Então, dos softwares 3D hoje, 3D Max e SketchUp são os mais utilizados, não tenho dúvida disso. Então, a gente vai para a segunda pergunta, para poder dar mais uma filtrada. Quais são os melhores estúdios do mundo e quais softwares eles usam entre Max e SketchUp? Os melhores é o 3D Studio Max. E por que eles usam 3D Max? Porque é um software capaz de fazer qualquer coisa, ele não te dá limites do que é possível construir dentro dele, enquanto o SketchUp é limitado em termos de ferramenta, de tamanho de arquivo, de várias coisas. Então, é o seguinte, o que acontece se você optar por um software que não te dá limites? Você realmente vai conseguir representar tudo aquilo que você precisa e o que o mercado exige, tá gente? Vamos falar de renderizadores, né? Os motores de render, a gente fez uma lista de vários, só que é da lista que eu falei. Quais são os mais utilizados hoje pela indústria de que faz renderização de arquitetura? Sem dúvida nenhuma, é o V-Ray, o Lumion e o Corona, tá? É o V-Ray, o Lumion e o Corona disparado na renderização para arquitetura, os renderizadores mais utilizados do mercado. Beleza, a gente fez um filtro aí dos 3 mais usados. Agora a gente tem a segunda pergunta. Quais são os melhores estúdios do mundo de visualização para arquitetura e qual software eles usam? Sabe dizer? Com certeza é V-Ray, Corona e estão começando a utilizar o Unreal. Mas definitivamente, os mais usados são V-Ray e Corona. E por que eles usam o V-Ray e o Corona? Porque é um renderizador que alcança o render realista. Enquanto o Lumion, apesar de ser competitivo em outros fatores, ele não chega no render igual ao do V-Ray e do Corona. E apesar de muitos escritórios de arquitetura utilizarem o Lumion, e tá tudo certo, estúdios de 3D de verdade, os que a gente admira, que a gente entra lá no site, olha Mir, The Box, Beauty and the Beat, qualquer estúdio grande de verdade que faz trabalhos de dar inveja, não usam o Lumion, tá? Só um segundo. Ai, me desculpa gente, me deu uma vontade de espirrar que eu não consegui, tá? Então vamos lá, se eles escolhem isso, porque eu escolheria diferente, mas vamos lá, como é que eu sei disso? Que o V-Ray e o Corona alcançam o render realista e o Lumion não. Olha gente, é só entrar na página do Lumion, entra na página do V-Ray, entra na página do Corona, olha lá os renderings que eles usam na galeria. Compara um render com o outro, tu vai ter a resposta. Você vai ter a resposta, compara um render lá do Lumion, um render do Corona, um render do V-Ray, você vai ter a resposta. E se por um acaso você não vê a diferença entre eles, e existe muita gente que não vê, tá tudo certo. Você ainda não tem o olhar refinado que o mercado vai ter e vai te julgar. Tem gente que diz, não, mas isso aqui tá bom, isso aqui tá bem, tá bem realista. Oh! Depois não sabe por que que não tá ganhando bem no render, porque o mercado sabe diferenciar isso. Então vamos lá, além da arquitetura, outras áreas do 3D usam essa grande combinação 3D Max, V-Ray e Corona. E como é que é? Quando a gente fala de qualidade, nada se compara a esse software, gente. E como eu sempre prezo pela qualidade, eu não vou nunca escolher um programa que não me permita chegar onde eu quero. Ou melhor, onde eu preciso. Então, agora a gente tem o seguinte, o Lumion foi descartado. Restam dois renderizadores, que são dos mais utilizados. Existem outros renderizadores que chegam na qualidade realista, tá gente? Mas dos mais utilizados, o V-Ray e o Corona. E aí, qual escolher? Eu vou dizer porque eu tenho bagagem e experiência. Eu usei o V-Ray por 15 anos da minha vida, antes de usar o Corona. Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores softwares de render do mundo, junto com o Corona. Os dois chegam na mesma qualidade. Não é isso que diferencia um do outro, tá? A qualidade final dos dois é incrível. O que faz a grande diferença entre um e outro, é que o Corona é muito mais rápido e fácil de chegar no resultado. Enquanto no V-Ray, às vezes, você tem que mexer em centenas de configurações para ser ajustado, né? O Corona tem meia dúzia. E isso faz com que o processo de chegar no render realista chegue muito mais fluido e intuitivo. Eu aconselho fortemente você a usar o Corona, porque com ele você vai ser muito mais artista e menos programador de computador. O Corona é incrível. Isso foi a grande diferença que me fez me apaixonar pelo Corona e migrar. Depois que eu migrei, foi extremamente visível. O tempo de produção das minhas imagens e a qualidade deu um salto gigantesco. E eu quero falar para vocês outra questão intrigante. Eu sei que tem muita gente que defende o Lumion, e um dos principais argumentos é que ele é muito bom, rápido e quase chega no render do V-Ray e do Corona. Há muito tempo atrás, o Lumion estava muito, mas muito distante do V-Ray e do Corona. Hoje, ele já não está tão distante assim. E esse é o argumento que as pessoas usam. Elas dizem que ele é muito bom e quase chega no render realista. Mas daí eu sou obrigado a te chamar para uma reflexão. Quem quase chega, de verdade não chega, né? Eu, por exemplo, eu não quero quase ganhar bem. Eu quero ganhar muito bem. Eu não quero quase um render realista. Eu quero um render extremamente realista. Eu não quero clientes que quase me pagam bem. Eu quero clientes que me pagam muito bem. Eu não quero ser um quase artista 3D. Eu quero ser um artista 3D completo. Eu não quero quase fazer projetos bons. Eu quero fazer os melhores projetos que existem. Eu sei que é uma linha tênue entre o quase e o alcançado. Mas para mim, é o que faz toda a diferença. É o que define os meninos dos homens e as meninas das mulheres. É o que diferencia um estúdio, mais ou menos, de um estúdio de verdade. E eu quero ser de verdade. Por isso, eu escolhi usar o 3D Max e o Corona. E eu posso te garantir que eu não sou o único que pensa assim. Porque se tu observar toda a indústria de render de arquitetura, todos que têm as imagens mais lindas, todos que cobram realmente bem, todas que criam portfólios que fazem o nosso queixo cair de tanto realismo, usam o 3D Max e o Corona. É só olhar. É só olhar. Então cabe você decidir se você quer ser um quase ou realmente chegar lá. Ter os melhores clientes e receber realmente bem pelos seus projetos, alcançar a realização profissional, financeira ou não. Eu sei que alguns vão sempre ficar no quase, tá gente? É normal. Tem um monte de gente que sempre quer ficar no quase. Eu não. Eu quero te perguntar. Você prefere o quase ou você quer chegar lá? Essa é a pergunta que guia. Qual software você vai usar? Quanto tempo você vai se dedicar a fazer as coisas? Isso é o que faz toda a diferença. Então é isso, gente. Uma das coisas que realmente fazem diferença é a ferramenta que você usa e se você não está munido, tu vai para a guerra. Como é que tu vai para a guerra de estilingue? Como é que tu vai para a guerra com uma faca, com uma arma que quase mata? Não vai, né? Tu vai se meter a bobo. Tu não vai usar as coisas que quase alcançam. Tu vai subir numa escada que quase chega lá, daí quando chegar lá em cima vai fazer o quê? Não vai adiantar de nada. Tempo perdido, energia perdida. Então cuidado com as armadilhas do quase. Pensar que o quase já é bom. Sabe por quê? Tem uma outra coisa e que eu sou obrigado a deixar claro aqui, tá? Escritórios de arquitetura tem como principal objetivo mostrar os seus projetos para clientes. Estúdios 3D e escritórios de arquitetura que precisam alcançar um próximo nível de cliente precisam chegar no render realista. Então é o seguinte, está tudo certo. Escritórios de arquitetura que utilizam o Lumion, a grande maioria usa. só que eu recebo centenas de mensagens desses escritórios dizendo, olha, hoje eu uso o Lumion, SketchUp Lumion, SketchUp V-Ray e eu estou sendo ultrapassado porque tem gente que está utilizando o Max e o Corona e a apresentação é outra. Por quê? Porque a ferramenta que está acostumada a utilizar quase chega lá. É tentador quase chegar lá porque as pessoas às vezes se acomodam e dizem, não cara, o quase para mim já está bom. Só que o problema é que eu vou contar uma coisa, qualquer um quase chega. São poucos que dão aquele 1% a mais, aqueles 2% a mais, aqueles 10% a mais e o que acontece? No 90% tem uma multidão, no quase tem uma multidão. Por isso que é impossível cobrar bem no meio de uma multidão. Quem sobe esse último degrau que é realmente que alcança o que só quem se dedica, só quem tem a ferramenta certa alcança, está num oceano azul porque daí não tem uma multidão, tem poucos gatos pingados que podem realmente cobrar o quanto quiser porque se um cliente precisar daquele último degrau, ele vai ser obrigado a contratar alguém que se valoriza. O meu assunto aqui já foi explanado e eu disse tudo que eu tinha para dizer sobre isso, exceto as coisas que agora eu quero responder para vocês. Já falou do Blender e Cycles? Eu não falei porque eu nunca usei, e eu nunca vou falar sobre uma coisa que eu não conheço, eu não utilizei. O que eu sei é que são softwares promissores, que já são sendo utilizados pela indústria de animação, pela indústria de personagens, mas não de fato pela indústria de renderização de arquitetura. Tem gente que já usa? Tem alguns, poucos, poucos, poucos comparado com o tamanho gigante que é a indústria que usa 3D Max e Corona 3D Max e V-Ray. Uso o SketchUp e V-Ray. Vai ser muito difícil mudar para o Corona e 3D Max, depende o quanto você vai se dedicar a isso, mas eu posso te ensinar de uma maneira facílima, porque eu te mostro o passo a passo de como fazer isso. Inclusive, eu tenho tutoriais meus no YouTube que mostram como fazer isso. É um workflow fácil de migrar. E o melhor é que não sou nem eu que estou dizendo isso. Se olhar nos comentários, tem um monte de gente que falou, cara, eu só utilizava o SketchUp e o V-Ray e agora eu aprendi a usar 3D Max e Corona e eu nunca mais quero voltar para o SketchUp com o V-Ray. Muita gente mesmo. E isso é muito legal de saber dessa evolução da galera e de o quanto não é um privilégio meu, Ander, ter conseguido migrar e sim, todo mundo é capaz de migrar. Todo mundo pode aprender a migrar desses softwares que quase chegam lá para os que realmente entregam o que você precisa e o que o mercado exige. Tá, gente? Tchau.